Fala oi para os amigos, filho! Oi, amigo! Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Estamos aqui no super quarto do Benício para mais um vídeo de Minecraft. E agora não será um só. Serão três. A gente vai gravar uma série de três vídeos. O primeiro vídeo de hoje, o Benício vai fazer uma super casa para ele. Vocês vão acompanhar tudinho aí. O segundo vídeo, o papai vai fazer a casa do papai. O Benício vai estar auxiliando o papai. O papai sabe muito, mais ou menos, jogar Minecraft. E o terceiro e último vídeo da série vai ser um vídeo em que a gente vai dar uma festa na casa do Benício no Minecraft. É isso, filho? Sim! Vai ser super legal, pessoal! Então acompanha aí para ver. Acompanhe o vídeo de hoje, que é a casa do Benício. Pessoal, já deixa um like e também se inscreva aqui embaixo no botão. Clica no botão aqui e se inscreva no canal, beleza? Ajuda a gente aí. Vamos chegar a dois milhões de inscritos no canal. E antes do Benício... Dois? Dois milhões. A gente está quase chegando a dois milhões. Que legal, né? Com a ajuda de vocês, a gente vai chegar rapidinho, pessoal. E antes da gente começar o vídeo da casa do Benício, vocês têm cinco segundos para dar like. Vai lá! Cinco! Dá like, amigos! Quatro! Clica no botão aqui embaixo. Corre! Três! Clica no botãozinho! Clica! Acabou o tempo! O Benício vai começar a fazer a casa dele agora! Oi, amigos! Eu estou no jogo agora. Agora eu preciso de uma vila. E eu já achei uma vila direto! Você achou uma vila, filho? Você vai construir sua casa lá? Não sei. Só vou pegar umas coisinhas lá. E esse jogo aí, filho, é de sobrevivência? Sim. Ó! Ah, é verdade! Você tem ali os coraçõezinhos e são as suas vidas, né? Tome muito cuidado, filho! Por quê? Para não aparecer zumbi daqui a pouco aí, hein? Não, vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho? Ah, está de dia, né? Eu achei... O que isso? Filho, eu acho que vende. Ah, não vende nada. Esses homens, eles acabam vendendo alguma coisa? Não, é... Eles estão... Eles estão coisas? Nossa, que belezinha! Achei! O que você achou ali? Eu achou... Barra de ferro? E comida? Comida! Até bem que eu tenho... Pão! Pão e maçã! Isso te ajuda quando você se machuca, né? Sim! Será que tem outro desse? Será que é esse bem? Esses aí, como que é o nome dele? Os aldeões? Aldeões! Aldeões, olha que legal, pessoal! Bem, você vai construir uma super casa ou você vai entrar em uma casa dessas aí, filho? E a gente vai fazer a festa depois nessa casa? Não sei! Não sabe ainda? Não! O que você está procurando? Olha aí, tem uma escada! É que eu estou procurando cama! Está procurando uma cama? Olha! Cuidado para não se machucar! Você vai entrar pela casa! Na casa, pelo telhado! Entrei! Entrei! Eu acho que vou pegar essa mesa! Nossa! Ele passou na sua frente levou uma machadada! E, pessoal, amanhã não se esqueçam que amanhã quem vai fazer a casa vai ser o papai aqui! O Ricardo! Imagina se for... Olha lá! O que tem que ver? Não, não tem nada! Ai, sei que você usou antes, né? Na verdade, eu vou pegar aqui pra mim pra eu já usar! Na verdade, eu vou usar uma mesa gigante! Galera, a festa vai ser muito legal! A festa do final, do vídeo final, né, filho? Não vai ter bolo! Será que não? Não! Eu acho que a gente vai fazer um super bolo, hein? Só que daí você precisa de trigo, você precisa de açúcar e ovos e leite! Vamos procurar, então, pra fazer essa festa! Olha, pegou bastante árvore! Agora o que você vai fazer? Aqui, achei! Achei bastante madeira! Viva! Ali, ó! Pega ali, ó! É um bom lugar! Um bom lugar ali, ó! Perto do lago! Que bonito que vai ficar esse lugar, hein! Eu queria morar numa casa de verdade e ir perto, hein! Sério? Nossa, ia ser muito legal ter um lago no fundo de casa! Já pensou? Aham! Ia ser muito legal! Olha os coelhinhos! Coelhinho! Coelhinho da Pascua! Você tá fazendo as paredes da sua casa, então? Sim! É, tá certo! Oh! Tá certo, não tá? Não! Olha que barulho é esse! Zumbi! Zumbi! Zumbi, será? Tá escurecendo, ó, filho! Eu tô te falando! Ui, ferrou! No vídeo de amanhã, pessoal, não esquece! Amanhã vem no mesmo horário aqui! Gente! Que vai ter a casa do papai! Gente, sabia que o papai faz mais casas na árvore! O papai gosta de fazer casas na árvore, né? Eu vou fazer uma casa na árvore amanhã, então! Olha, o sol tá se pondo! Tá se pondo! Então corre, filho! Você tá muito forte agora com essa espada de ferro, hein, filho! Olha ali, tem um zumbi ali na frente! Pera! Você vai cortar a árvore? Não sei, viu! Olha ali, você vai batalhar com ele, filho! Oi, filho! Oi, filho! Ah, uuuh! Essa espada é demais, filho! Ih, eu não... Olha lá, tem um... O que que é aquele lá? Um... Olha o outro! Ai, ai, ai! Esse atira flecha, né, filho? Olhe! Olhe! Corre, corre, corre! Olhe! Olhe! Nossa, agora você tá sendo atacado por tudo que é lado, hein, filho! Isso! Volta pra dentro da sua casa, corre! Espera amanhecer o dia! Espera amanhecer! Ah, já tá fazendo o telhado! Oh! Tá! Colocou duas peças no lugar errado? Eu tô com uma flecha na outra mão! Tô vendo? Ela aparece ela ali, né? Você consegue mexer ela? Hã? Você consegue mexer? Não! Não? Só se eu tirar ela da minha outra mão! Ah, entendi! Ih, preciso mais madeira! É... Já que eu não vou precisar aqui, aqui vai ser a porta! Ah, entendi! Agora sim eu preciso pegar madeira! As portas da vila, se você pega ela, você consegue ficar com ela ou não? Sim! Mas agora eu preciso ficar com uma... Ai, olha essa porta legal, hein? Muito show que tá ficando na sua casa! Ó! Amanhã, nesse mesmo horário, o papai vai fazer a casa do papai, vai vir um vídeo no canal com o papai construindo a casa do papai e no outro vídeo e último vídeo dessa série, a gente vai fazer uma super festa aí nessa casa! Vai ter luz, vai ter direito a bolo e tudo mais, né filho? Sim! Ó, a mesa da festa! Você é muito bom, Benício! Olha que legal, filho! Que bacana, cara! Pedra, pedra! Você precisa de pedra agora? Saber que existe pedra embaixo do mar? Ah, saber que também existe... É... Olha! Olha a pedra aí! Uh, olha! O que que é isso? É ferro? Ferro, 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 ferro! Ferro... Eu sou... Mas você tem que fazer uma picareta de ferro, de... 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 De pedra primeiro, né? Um, dois! Vai, vai! Uh! Faz a picareta primeiro! Corre lá então! Você tá quase terminando a sua casa, hein? Vou precisar de ferro! Ah, não! Tem outro ali, ó! Aí sim! Quebra de cima, senão você não vai conseguir pegar! Pegou? Sim! O mais ferro! Olha! O mais ferro, filho! Isso! É melhor eu ir lá na vila bem rapidinho, pegar uma fornalha e um pouco de comida. Pega a espada já, porque tá de noite, Benício! Quase! Você tem que correr! Você já tinha visto uma fornalha? Ah, essa aí é a fornalha? Essa é de dois! Corre pra sua casa, filho! Eu acho que é melhor eu ficar dentro de alguma casa, senão vai demorar! Fala pros amigos então o que você vai fazer! Amigos! Eu vou fazer umas decorações na minha casa, daí depois a gente mostra a casa do papai! Isso! Como ficou né filho? Olha só amigos! Olha lá! Ele tá trabalhando lá na casa dele, ele vai fazer as decorações da casa dele, preparar a casa dele pra super festa que a gente vai ter depois de amanhã hein! Porque amanhã corre aqui no canal nesse mesmo horário que o papai vai fazer a casa do papai! Vai se preparar e vai se vestir pra festa! O papai vai tentar fazer uma armadura pro papai também pra festa! Vai ser muito legal né? É! O Benício vai fazer uma super armadura pra ele também! Então espere, aguarde e venha aqui amanhã assistir o vídeo novamente! Que amanhã vai ser o dia do papai jogar! Olha que feliz! Um zumbi! Fecha essa porta e fica aí! Se proteja! Pessoal não esquece! Se gostou do vídeo o que que faz filho? Deixa um like! Deixa um like! E também se inscrevam aqui embaixo! Clica no botão ali em inscrever-se! Ajuda a gente a chegar a 2 milhões de inscritos aqui no canal! Tá legal pessoal? A gente se vê amanhã no próximo vídeo hein! Não esquece! Corre pra ver! Manda um beijo pros amigos e fala até a próxima filho! Beijo amigos! Até a próxima! Tchau tchau! Um beijo pra vocês amigos! Até amanhã! Tchau tchau! Se você quiser assistir um vídeo tão legal como esse! Clique em uma das fotos ou então clique no amigo dos brinquedos pra se inscrever no canal! Obrigado por assistir! Tchau tchau!